Música Hoje nós vamos falar de um necessário para as mulheres. Sabe que necessário é esse? São os relógios, gente, que, olha só, vieram lindos, com uma pegada super moda, né, Isabela? A gente até brinca que virou um necessário, porque hoje a gente acaba usando como um acessório mesmo, né? É verdade, os relógios vêm, assim, tão diferentes, com tantos elementos de moda, de tendência, que ele, realmente, ele faz parte da composição, né, do look. Então, dá para mudar bastante. Com as composições aqui, eu fiz uma composição com uma pulseira Riviera, que está super em alta, agora você misturar, você também, né, Isa? Olha que bacana a proposta da Isa, com mistura aqui da pulseira e do outro lado uso o bracelete, né? Sim, dá para misturar, assim, até mais pulseiras, né? Tem vezes que eu mesmo uso no dia a dia com bastante pulseira, fica bem legal. E tem tantas opções aqui, gente, olha só, muitas opções da Euro, que, inclusive, a Euro é patrocinadora oficial do São Paulo Fashion Week, super antenada com as tendências. Sim, a Euro começou com essa proposta, né, de ter um relógio que é um acessório, que compõe a moda. Então, assim, por isso que eles são patrocinadores do São Paulo Fashion Week, para continuar nessa linha deles, né, é a linha de moda da Tecnos, né? A Tecnos, que é uma marca muito mais forte de relógios no Brasil, hoje comanda a Euro e sempre com os modelos novos, diferentes, acompanhando a moda. É isso que é bacana, né? A Isa estava contando que a Tecnos sempre teve aquela pegada mais tradicional, mas com a Euro ela veio inovando esse mercado, como vocês podem perceber, na diferença das pulseiras, né? Tem muitas que já vem toda trabalhada, inclusive esses kits, que eu achei lindo, que ela vem um bracelet com um colar. Sim, a gente comprou esses kits aqui, por mais que não vá de acordo com o que a gente vende, porque eles não são em pratas, né, feito em prata, mas, enfim, um kit tão legal, né, com a proposta do elo, igual da pulseira, então eu acho que vale a pena, porque a pessoa compra o relógio e ganha ali várias outras, mais duas peças, né? Legal. Olha só esses aqui também, com os fundos coloridos. Sim, esse até da turquesa, ele tem até um pedaço ali com metal, né, aquele outro na frente também, uma madeira com detalhe no metal, eles são lindos, são muito diferentes, né, a turquesa também vai usar bastante agora, a gente viu na nossa coleção, vem muita turquesa. Ah, para o verão, né? É, porque ele é uma cor alegre, né, e daí aqui também a gente tem outros fundos coloridos, bem animados. Com as pulseiras no negro, né, aí eu sou apaixonada pelo negro, olha que lindo. Essas aqui para fazer umas composições mais clássicas, chiques, né? É, não tem erro, né, Erika, porque o negro está em alta também, então aí eu acompanhando isso, tem os relógios negros, né, tem uns ali até com detalhe fosco, então realmente o negro está no auge, né? Está com tudo, se quer uma trend aí, pode apostar aí no negro, né? Sim, é verdade. E claro que o dourado é um clássico também, que nunca sai de moda, né? É, a maioria dos relógios da Euro, eles são dourados mesmo. Até o pessoal fala, ah, mas a Bela Prata vende tanto relógio dourado. Mas é aquilo que até em outra oportunidade você falou, que não tem problema, né? Essa mistura fica muito bonito, tem também os pratas, tem um ali bicolor também, que eles fazem, mas é muito legal isso, porque a gente usa, mistura e fica muito bonito. O negócio é você se reinventar, gente. E claro que a gente não esqueceu dos homens também hoje, né? A gente vai mostrar aqui as opções Armani, olha que lindo, tem a opção de pulseira de couro, aquela outra pulseira aqui diferente, hein? Sim, é um silicone, né? Que eles fazem próprio, até ali vem todo com a marca ali na pulseira. Então, assim, veio a coleção nova da Armani, que é a proposta casual, né? Do Giorgio Armani, a Armani Exchange, que a gente trabalha. Então, assim, vieram umas caixas grandes, imponentes, né? Daí com essa mistura, pulseira de couro, pulseira de aço, né? Pulseira de silicone, então tem pra todas as opções. Olha só, pra quem quer um presente aí, chiquérrimo, pra aquela pessoa especial, que tal um relógio Armani, né, Isa? Ai, com certeza agrada, né? E assim, além de tudo, Érica, além deles serem lindos, tem dois anos de garantia e a gente faz em dez vezes eles no cartão. Ah, coisa boa, hein? Então, tem que vir pra Bela Prata pra escolher o seu próximo relógio com dois endereços em Cascavel, né? Isso. Hoje nós estamos aqui no Shopping JL, temos a nossa loja também na Rua Paraná. E em Foz do Iguaçu também, né? Sim, lá no Cataratas, que o pessoal de Foz assiste a gente também, né? Prestigia sempre a gente, então temos que lembrar deles também, né? Verdade. Então, pra quem tá aí em Foz, não esquece de dar uma passadinha também na Bela Prata, pra te deixar sempre com muito estilo. I will make you feel at home, so baby come along, come along, why won't you come along? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.